Um paraíso dos jogos, repleto de cassinos gigantescos e shoppings extremamente luxuosos, que atraem turistas o ano todo, em busca de diversão, belas paisagens e prazeres proporcionados pelos jogos de azar e pelas noites regadas de opulência. Macau, a Las Vegas da Ásia, é o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Macau é uma cidade ou região autônoma do sul da costa continental chinesa, separada de Hong Kong. Aliás, Hong Kong é outra cidade ou região autônoma da China, porém, ex-colônia britânica. Mas voltando a Macau, por ser uma cidade chinesa, supõe-se que a língua local seja o mandarim, é claro. Não. Errou! É, família. Surpreendentemente, o idioma oficial de Macau é o português, olha isso. Em pleno século XX, a região ainda era considerada como território português e somente em 1999 se tornou independente. Puxa vida! Como já disse, Macau é conhecida pelos belos shoppings e grandes cassinos. E uma outra curiosidade é que lá 60% da população são mulheres, algo peculiar. Todavia, se for visitar a cidade, não vai perceber pela quantidade significativa de turistas que há por lá. Vale lembrar que a cidade possui, dentre outros monumentos, a famosíssima Torre de Macau, com seus 338 metros de altura, e que oferece uma vista panorâmica da região, fazendo com que a torre seja um ponto turístico obrigatório para quem visita Macau. Segundo o censo de 2021, sua população contava com 686.607 pessoas, lembrando que desse número, 60% são mulheres. A arquitetura da cidade é uma mistura da arquitetura portuguesa com a arquitetura chinesa e a modernidade americana de Las Vegas. E se prestarmos bastante atenção, é possível observar resquícios da cultura brasileira por lá. Pode-se dizer que Macau é um pedacinho de Portugal na Ásia. Lá foi tão importante para os portugueses que só devolveram o território para a China 400 anos depois, olha isso. Vocês sabiam que lá já foram rodadas cenas de filmes de Hollywood como Indiana Jones e o Templo da Perdição de 1984 e 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro de 1974? Além de filmes gravados por lá e dessa mistura arquitetônica europeia, asiática e americana, Macau é famosa por possuir o maior resort do mundo, o Venishan, com seus 980 mil metros quadrados, repleto de atrações, sendo a principal delas, fora os jogos, é claro. Uma réplica da cidade de Veneza, com céu artificial e tudo, sem contar no hotel com mais de 3 mil apartamentos. Família, outra curiosidade de Macau é que nós, brasileiros, não precisamos de visto para conhecer a cidade. Dizem que Macau é a cidade mais rica da China e a atual mais rica do mundo e que logo se tornará mais popular também, mas isso só o tempo dirá. Uma coisa é certa, o faturamento dos cassinos de Macau superam os cassinos americanos de Las Vegas há mais de 10 anos. Porra! Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!